Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Espero que esteja tudo muito bem na sua casa, muito bem com as pessoas, espero que as festas de fim de ano estejam maravilhosas para você, espero que as festas de fim de ano na sua casa tenham sido de muita paz, o Natal tenha sido maravilhoso, como você foi de Natal, eu fico com paz, com saúde, eu espero que o ano novo que está vindo aí você brilhe, tão quanto as suas ceias, crianças, arrumação de tudo, não esqueça de você, não fique só limpando casa, não fique só cuidando da ceia e esqueça de você, você que tem que se cuidar, um feliz ano novo para você. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40, aqui falamos sobre maquiagem, cílios, unhas, lábios, batom, sobrancelha, cabelo, perfumaria, hidratação e por aí afora, se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa aquele like, vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Olha, indo aí na programação das festas de final de ano, estando aqui na programação de ano novo, da semana do ano novo, eu vou mostrar hidratantes, iluminadores, hidratantes, iluminadores corporais para você brilhar no ano novo, para você ficar maravilhosa, eu vou mostrar só corporal, tá? para você usar e brilhar o ano novo inteiro. Primeiramente, eu vou começar por esse aqui, tem resenha, grande parte tem resenha no canal, tá? Esse aqui que é da Natura Todo Dia, foca fiar, que é... ah não, tem que focar para poder mostrar o brilho. Pronto, agora melhorou. Esse aqui, Natura Todo Dia é um creme iluminador para o corpo, com micropartículos de brilho, mas ele não deixa de ter todas as propriedades hidratantes que o seu corpo precisa. Manga rosa e água de coco, tem o cheiro de manga rosa e água de coco, todas as hidratações prebióticas se adequam a... O que o seu corpo precisa, nutre seu corpo, não é babento e mesmo você tendo uma pele oleosa, uma sudorese, ele não vai aumentar a sudorese do seu corpo, tá? Olha aqui, ó, você pode passar no corpo todo, no colo, nas pernas, vou mostrar como é que ele fica, ó. Ó, olha lá, tem resenha dele no canal, ele tem micropartículas de brilho, olha, vamos lá. Vamos embora, que com a mão só não é fácil mostrar, né? Vamos ver, será que eu consigo mostrar as micros, micro, ó lá, olha, tá vendo? Ó, ó, ó lá, tá vendo? Olha isso, micropartículas de brilho, hein? Olha, eu vou passar no braço e vou vir aqui mostrar para vocês, espera aí. Olha aqui, como é que ele fica no corpo. Olha, o colo, ele fica lindo no colo, olha, olha as micropartículas de brilho, ó. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash aqui para melhorar ainda. Eu sei lá onde liga o flash. Ah, o flash não está disponível, mas vamos lá, tá? É essa aqui, ó. E outra coisa, tua pele vai ficar muito hidratada, nutrida, porque a manga rosa, deixa eu espalhar mais, nossa, olha como a pele fica linda. Ó, vou mostrar aqui na pele, na perna, ó. Olha aqui na perna, como é que fica, ó. Bota um pouquinho. Não precisa, ó. A pele fica super, olha. Olha lá. Olha que maravilha. Olha. O vício que dá. Olha lá, ó, agora você está vendo, né? As micropartículas, olha. Quanto mais bronzeada você tiver, mais vai aparecer. E seca muito rápido. Olha lá. Está vendo? Esse é o primeiro, você não vai deixar de estar hidratada, tá? Temos um outro hidratante muito bom, antigo, da dona Avon, ó. Da linha Avon Encanto, radiante à flor da pele, tá? De frutas e flores vermelhas. Esse cheirinho aqui é totalmente cítrico. Esse cheirinho aqui, totalmente cítrico, tá? Tem o cheiro da manga, mas o que predomina é a água de coco. Esse aqui já é mais docinho, tá bom? Vou aqui botar na outra perna, aqui, ó. Opa! Foi demais. Tudo bem. Ó. Olha lá. Olha como é que é. São ilumin... São luminosidades, olha lá. Olha os micropartículas. Diferentes, tá? Esse aqui, ó. Ai, que cheiro maravilhoso. Olha. Ó, tô dando opções pra você brilhar, tá? Tá vendo? Olha lá. E outra coisa, pele, você que vai chegar da praia, que vai passar o dia na praia. Ó lá. Você que vai passar o dia na praia. Tá vendo? Olha. Hidrata demais, ó. Eu sou bem branquinha. Olha lá. Esse já tá um vício assim na pele. Não tem micropartículas, não. Olha lá o brilho dele. Esse aqui tem, ó. Olha lá. Olha lá como é que fica, ó. Isso de noite é uma beleza. Ó. Tá? Segunda opção. Terceira opção. Vamos primeiro nos cremes, pra depois de pó. E depois líquido. Atraente, deslumbrante. Atraente, deslumbrante. Iã, ilangue, ilangue dourado. Loção corporal iluminadora. Esse aqui também é da Dona Avon, tá? O que mais tem partícula é esse aqui da Natura. Olha. Olha lá a perna. Ó. Ó. Tá? Esse aqui também tem. Olha. Vamos ver? Ó. Tem resenha no canal. Todos os três. Olha. Olha lá. Não tem partícula também, não. Ó. Eu vou passar aqui em cima da mão. Ah, esse aqui já tá. Tem que limpar aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Olha. Vamos lá. Deixa eu ver aonde que eu mostro. Ah, vou mostrar aqui. Aqui não foi passado. Ó. Olha lá. Como é que é? Você vem, ó. Eita, que hoje eu vou estar cheiroso demais. Ai, que cheiro. É um perfume. Esse aqui não precisa nem passar perfume, tá? Hum. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Você que vai chegar da praia. Ó. Olha lá. É uma mousse. Olha lá. Tá vendo? Você tá vendo? São três opções com cheiro. Tá bom? Esse aqui é um cheiro de perfume mesmo. Colônia. Quer ver? Deixa eu ver qual é esse aqui. Hum. Deixa eu ver. Ih, não vem dizendo que tem aqui não. Tá? Mas tem um cheiro de perfumão esse aqui. Tem essa bruma que eu uso muito. Que é da Julie Peixoto by Face Beautiful. Tá? Deixa eu abrir. Ela é glitter puro. Eu não consigo usar ela na make. Eu uso ela no corpo. Mas ela é corporal e... É também, ela é corporal e... Facial. E ela também tem... Ela tem propriedades, além de iluminadoras, propriedades hidratantes. Tá bom? Vou mostrar como é que é ela. Ela é glitter puro. Ó. Ó. Na hora que você passa. Olha isso. Ó. Ó. Olha lá. Por isso é que eu não consigo usar no rosto. Olha lá. Glitter puro. Olha isso, Brasil. Para tudo pra esse glitter, Brasil. Olha. Olha lá. As gotas. Esse aqui é uma ótima. E quando seca... Deixa eu secar que eu vou mostrar como é que fica. Quando seca... Ó. Quando seca, você vai ver só. Quando seca. Olha isso. Ó. Olha como é que fica. Brilha demais. Então, são as opções que eu tenho aqui. Três cremes e um líquido. Um spray. Agora são os iluminadores corporais. Esse aqui, Tommy D. Esse é bem caro. Ó. Esses são baratos, tá? Esse aqui é quarenta e pouco. Esse é vinte e pouco. Esse é vinte e trinta e pouco. Esse também é trinta e pouco, aliás. Essa aqui é dezenove e noventa. Tá? Que é uma das melhores opções. Aí tem essa Tommy D. Esse aqui é um iluminador corporal da Tommy D. Esse aqui é importado, tá? Lá da Ingrid Cosmetics. Pra mim já tem uns dois anos. Ele vem até com esse pompom. É um iluminador. Você pode estar usando no rosto? Pode. Ó. Ele vem com pompom pra você passar no... Ó. Olha isso. Olha. Ele é douradão. Olha lá. Porque tá molhada a minha pele, né? Ó. Vou passar aqui também. Olha. Deixa eu passar aqui. Olha. Tá vendo? Ó como é que ele é. Douradão. Douradão. Tá vendo? Ó. Cata o brilho. Olha. Olha. Eu gosto mais no corpo. Olha. Olha que maravilha. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu tirar isso daqui. Brasil. Olha lá. Tá vendo? Mais uma opção. Pra você brilhar. Temos essa opção aqui. Glitter puro. Ó. Glitter puro. Da Pop. Vamos focar. Ó. Vou abrir aqui. Olha lá. Você pode usar na unha, no rosto, no olho. No olho vai ter que colar bem. Ou no seu corpo. Agora focou. Olha lá como é que ele é, Brasil. Olha. Que que é isso? Deixa eu tapar. Porque senão vai cair aqui tudo. Eu tô na cama. Tô de boa aqui. Olha aqui. Olha isso. É um brilho furtacor muito ano novo. Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha. Ó. Olha isso. Olha isso. Ó. Aí se você botar aqui como tava molhadinho. Olha aqui a bruma da Júlia Peixoto. Como é que fica na pele. Aí, ó. Olha lá. Olha isso. Tá vendo? Ó. Ó. Aí você vai colar assim no olho, ó. Todo furtacor. Verde, azulado. Olha lá. Nossa. Era da Pop. Olha isso, gente. Ó. Ó. Isso aqui tá 4 reais, 3. Baratíssimo. Temos esse aqui da Fund. Que também é um branco furtacor. Esse eu só usei no olho. Mas ele é vendido e não é barato. Isso aqui tá mais de 40 reais um trenzinho desse tamanho. Tá? Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Olha lá, Brasil. Olha isso. Isso aqui no olho, gente. Olha. Olha. Vamos tentar aqui na perna de novo. Ó. Olha isso. Ó. Fica muito lindo. Mas você pode usar também no teu colo, ó. Olha isso. Também é furtacor. Ó. Aquele lado depende de onde você vai. Ele é verde. Esse aqui é todinho assim, ó. Puxado pro rosado. Olha. Tá vendo? Que maravilha. Também linda. É da Fund. É caro. Esse aqui foi em longe de importado. Que eu comprei. É caro. E por último, principalmente pra pele negra, esse aqui, ó. Faz é tempo que eu tenho esse aqui. Eu uso bem pouco. Olha. Esse aqui. Pra pele negra. Vamos na perna de novo. Vamos na perna. Ó. É um pozinho muito fininho. É bem discreto. Deixa eu ver no lugar que fica e apareça mais. Olha. Um pozinho muito discreto. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? É mais pra pele negra mesmo, tá? Ele é muito fininho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha. Não quer focar. Tá? Aqui que tá focando, gente, ó. Olha lá. Ele é muito bonito. A pessoa não dá nada por ele. Acho que é por isso que não... Que não vende, ó. A pessoa não dá nada por ele, ó. Olha lá. Olha lá. Esse é da Miss Ledglow. Pó iluminador. Eu comprei a cor errada. Tá? Deixa eu ver que cor é essa. Esse é a dois. Eu tinha que ter comprado a um. Bom, gente. Essas foram as minhas ideias de iluminador. Tá? Essas aqui foram a minha ideia de iluminador. Tá bom? Ó. Olha lá. Todas essas. É... Natura todo dia com micropartículas de brilho. Ilumina, hidrata, dá cheiro. Um cheirinho refrescante, refresca, revigora e nutre. Avon, encanto radiante à flor da pele. Com frutas e flores vermelhas. É uma loção iluminadora. Não tem partículas de brilho. Cheirinho de frutas vermelhas. Hidrata, trata a pele enquanto dá viço. Atraente, deslumbrante. Cheiro de perfume. Tipo patchouli, alfazema. Hidrata, nutre a pele. O único desses três que tem partículas de brilho é esse aqui. Que tá aqui no braço. Olha. Olha lá. Glitter puro no rosto, no corpo, no olho. Fica bonito de qualquer jeito. Tá? A bruma da Júlia Peixoto. Que quando seca, olha. Olha aqui. Ela tá aqui sozinha. Olha. Tá? Líquido pra você espirrar no rosto e no corpo. Pó iluminador glow mais pra pele negra. Se você achar o número um. Vai dar pra você. Ele é esse aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Bronze. Ó. Ó. Fande. Brilho puro. Que é esse aqui, ó. Olha lá. Olha isso. Da pop. Glitter puro. Totalmente solto. No rosto tem que fazer uma laminha. Com uma papinha com cola. Que é esse aqui. Também depois que cola, ó. Não sai não, tá? Ó. Tá? Ó. A unha. Ó. Tem que secar a unha pra sair. Ó. Voltei. Tome de. Cadê o tome de? Esse aqui, ó. Bronze puro. Se você tiver bronzeada, vai ficar muito bonito no rosto. Ó. Esses foram as minhas ideias de hidratantes, iluminadores corporais, pra você brilhar no ano novo. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like que vai dizer pro YouTube que você gostou do meu conteúdo. O YouTube, ele vai entender que você gostou desse tipo de conteúdo. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa no YouTube, tava sapeando, clicou em cima, não sabe de nada. Eu sou Thaís Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre ruga, cabelo branco, maquiagem, iluminador, hidratação, perfumaria, olhos, lábios, unhas e por aí afora. Se você busca esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like da amizade. Não esquece do like pra ranquear o meu vídeo. Vai lá no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Minha amiga, a ordem do dia é brilhar pro ano novo. Não deixe que a ceia, a comida, o churrasco, a roupa das crianças, o maridão, a roupa do maridão. Brilhe mais que você. Você tem que ser estrela da sua própria vida. Regue todo dia sua planta psicológica chamada autoestima. Se ama. Um feliz ano novo, um 2022 muito brilhoso. Tchau, tchau, feliz ano novo!